Eu sou Bianca Della Fancy, bora passar uns trotes? Ai gente, eu tava muito ansiosa por esse momento, eu sei que vocês adoraram aquele vídeo que eu fiz passando trote pelas minhas amigas, portanto, voltamos com ele. Todas as vezes que tiver esse fundo preto aqui atrás de mim, é porque alguma coisa muito proibida vai acontecer nesse canal. E no caso, hoje é dia de passar trote. Então assim, já peço desculpas logo assim de cara, peço desculpas de antemão às minhas amigas que vão cair no trote, tenho certeza, porque eu sou assim, boa. Eu sou a boa. No outro vídeo de trote que eu fiz, poucas caíram, muitas me ajudaram, né? Muitas queriam fazer parte dos projetos e tudo. Eu fiz uma lista de pessoas que eu quero que caíam nos meus trotes, eu espero que caiam. Tá louca, né? Tanto tempo sem ser youtuber que nem lembro mais. Se inscreve aqui no canal, hein? Aperta o sininho pra não perder os vídeos aqui do canal. Voltamos com tudo, vocês já perceberam. Se você está aqui assistindo esse vídeo, já comenta agora. Bianca! Você arrasa, mulher! Comenta isso, quando eu tô de olho. Me desligando o biscoito? Eu? Imagina! Me segue no meu Instagram aqui, ó, Bianca de la Fancy. E bora começar, gente. Bora que eu tô ansiosa pra começar esses trotes. Ó, a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser, a primeira vítima, vai ser a Lorelai Fox. Eu vou ligar pra ela, vou falar que a casa caiu. Falar que, olha, a situação foi difícil e eu queria uma ajuda dela, né? Já que ela quebrou as minhas maquiagens, né? Quebrou horrores, não? Quebrou horrorinho. Vou perguntar se ela pode me ajudar financeiramente. Vamos lá. Grave seu recado. Lorelai. Vou chamar no WhatsApp. Precisava falar contigo. Meio urgente. Oi, estou. Ah, vai entrar em live agora. Não tem cinco minutos. Tá focando? Ó. Você vai ter que me pagar, tá tentando fugir, mas você vai pagar, gata. Se você vai pagar. Gente, a Lorena tá me ligando, a Lorena tá me ligando. Alô? Oi, mulher, me sai? Mulher, desculpa te ligar, bicho. Eu tô meio desesperada. Imagina! Tô meio bem desesperada. Bicho, a casa caiu. Que casa? Amiga, minha casa. Eu tô rindo pra não chorar. Já chorei muito hoje. Bom, enfim. Você sabe que eu não tô gravando mais vídeo pro canal, né? Aham. Há um tempo, na verdade. Eu lembro, a gente conversou disso no fim do ano. Lembra na festa que você chegou a falar que você não tinha mais vontade de YouTube? Uma coisa assim. Sim, 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 exato. Só que o babado é que eu vou ter que voltar, bicha. Vou ter que voltar porque a casa caiu, bicha. Não tô tendo como pagar nada. Tá bom, bicha. Eu voltei pra Santos, mulher. Você tá zoando? Amiga, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Claro que você tá zoando, imagina. Amiga, eu não tô. Eu não tenho desesperada. Eu não sei com quem ligar. Já liguei pra muita gente e ninguém me atende. Eu tô falando sério. Como assim ninguém te atende e suas amigas? Amiga, que amiga? Que amiga, bicha? Ai, não venha não, Bianca, que você é super famosa. Você não tá flopada, não. Você tá super em alta, bicha. Vem falar que tá flopada, mas a casa caiu. Amiga, já estive. Não, tô mais. Enfim, eu tô ligando pra perguntar se você pode me ajudar. E o que você precisa, então? Preciso de maquiagem. É sério. Bianca, você tá me passando um trote, Bianca. Ai, eu não consigo. Que ódio. Nossa, hein. Você foi pagadinha desesperada, Bianca? Pra mim ainda, coragem sua. Ai, que ódio. Ai, calma, eu preciso treinar mais. Ai, que ódio. Mas é a primeira coisa que eu ligo. Ai, bicha, era pra você me ajudar. Você não tá nem aí pra mim, né? Nossa, você não tá nem aí. Se eu soubesse o que você precisa, eu ajudaria. Você quebrou tudo que eu tinha. Você quebrou tudo. O mínimo que você tinha que fazer era me dar maquiagem. O que que é? Se eu te pedir ajuda. Você. Ah, se liga. Não vem pedir não, hein, que eu não ajudo não. Inclusive, te chamei pra fazer collab e você nunca mais me respondeu, né? Oi. Lorelai, eu tô entrando no túnel agora. Eu te ligo coisa de dois, três anos. Por que que você tá passando trote? O que é você? Pro meu canal, voltei a gravar, né? Daí eu tenho um quadro de trote. Tá que é o pior? A casa caiu mesmo. Ai, coragem que a casa caiu. Não falei qual? Nem de quem? Eu tava aquecendo com você. Agora eu vou... Tá bom. Vai ser melhor. Um beijo, amiga. Tchau. A Aretuza tá online, gente. Pra Aretuza, eu vou falar que ela foi cancelada. Fala, amiga, você viu aquele vídeo que saiu o seu? Oi, amiga. Oi, tudo bem? Tem você? Eu tô bem. Mulher, você tá bem mesmo? Tô bem, por quê? Você, bicha, você já viu o vídeo que saiu o teu? Não. Tu não entrou no teu Twitter ainda, amiga? Pelo amor de Deus, bicha. Você tá sendo o ó. O que que tá acontecendo? Bicha, o vídeo que saiu o seu. Pelo amor de Deus, mulher. Aonde tá isso? Bicha, eu liguei pra saber se você tava bem, porque eu imaginei se você estivesse na merda. Bianca, você tá me matando o coração. Bicha, no Twitter. No Twitter. Na real, não sei. Me mandar. Esse vídeo é de quê? Alô? Bianca, pelo amor de Deus. Alô? Oi. Alô? Esse vídeo é de quê? Alô? Oi, bicha. Oi, bicha. Oi, 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 oi. Bicha, vai. Entra logo no seu Twitter, pelo amor de Deus, bicha. Eu não sei o caralho desse Twitter. Vai no seu Instagram, mulher. Pelo amor de Deus. Mulher, já tô aqui. Bicha, você é pelada, mulher. Tá louca? Aonde? Aonde? Não dá pra ver onde tá. No meu Instagram? É, mulher. Bianca, eu tô tremendo, Bianca, pelo amor de Deus. Bicha, vai na Rainha Matos, mulher. Bicha, você tá passada. Como é que você não viu? Bicha, eu tô aqui no Instagram da Rainha Matos, uma desgraçada. Eu não tenho nada. Só ainda. Ai, não mandei ainda. Ai, eu vou mandar. Ai, bicha, quer me matar do coração. Eu já tô aqui brilhada, diabos. Caiu! Aê! Num dia de ensaio, de show, de montagem da estreia do show. E eu caí, ia ser com um tapo, velho. Eu tô com a mão tremendo, ajoelhada no chão. Fingindo pra ver. Amiga, eu tenho um filho pra criar. E ficar gravando um vídeo pelada, né? Porque se não gravasse, não estaria com medo, né? Eu falei, não. A Bianca vai estar me ligando que aconteceu alguma coisa com a bota, né? Com o quê? Com a bota? Com a bota que você me emprestou. Ai, amiga, adorei. Acabou que o seu dia, desculpa, viu? Eu sou ótima nisso. Ai, tô ficando nu aqui. Daqui a pouco sou eu que vou sair pelada por aí. Dani, bom, já vou arranjar confusão. Ninguém tem celular mais, né, gente? Agora as pessoas só ficam preocupadas com WhatsApp. Se fosse macho, ligando pra ela, ela atendia. Tirar a peruca, ver se ela me atende. Vou chamar ela pra dela make. Mas vai ter um porém. Não é tão fácil assim, não. Tô achando o quê? Não, eu sou consolidada no mercado. Tenho as minhas exigências também, por amor de dois. E aí, tudo bem? Tudo, amiga. É bem rapidinho, amiga. Eu só queria te fazer um convite, na verdade. De quê? Eu vou voltar a gravar pro meu canal, né? E aí eu queria saber se você toparia gravar um Dela remake com você. O que tu acha? Amiga, eu topar, eu topo. A gente topou isso, já veio a data, assim, sabe? Ah, não, sim. Mas não vai ser agora, não. Esse mês pra mim tá babado, mas eu topo sim, viado. Tem essa não. Babado por quê? Agenda, viado. Ah, tá. Não, beleza, beleza. Ai, arrasou. Tipo assim, eu não sei se você chegou a ver. É a mesma coisa, só que a gente vai fazer outra maquiagem. Você já fez com alguém no Vinhão? Com a Samira, você nunca viu? Você me acompanha, não? Não, aquele ali é antigo, bicho. Mas foi o único remake que a gente teve. Ah, tá, entendi. Vai ser nessa vibe, tá vendo? É, nessa vibe, assim. Não mais uma coisa dragzona, só que uma coisa mais, tipo, de bonita mesmo. Dela Fence, sabe? Mapou, Mapou. Mapou Dela Fence, é. Sim, sim, é. Ai, tudo. Eu não ouvi o que você falou. Sim. Eu vou buscar daqui, eu tô no teatro, eu grava no teatro. Tá no teatro? Oxi, desde quando você vai no teatro? É, e ali não é da mais da sua cidade, viu? Tu tá em Santos? Hoje eu tô em Santos. Passada, mulher. Chocada, eu não sabia. Tô em Santos, um teatro daqui. Nossa, nem eu fui em teatro aí. É, e é enorme que o teatro daqui, amiga. Fiquei passada. Passada. Bom, amiga, então arrasou. Eu tô fazendo a lista das pessoas que eu quero convidar, novas, e as que eu quero refazer e tal. E você era uma delas, e aí arrasou. Não era uma das primeiras, mas tava ali. Nossa, eu fiz todo um post pra poder atender você na gravação do meu clipe. Você me desistou. Onde? O que clipe? Viado, eu tô aqui gravando o clipe em Santos. Ah, você tá gravando o clipe. Ah, tá. Então tá. Eu fiquei no teatro, então, viado. Ah, sei lá. Exatamente. Por isso que eu achei incomum você no teatro. Só se for pra mamar no backstage, é louco. Ah, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu prometi. Ah, amiga, era só isso mesmo, então, tá? Tô mesmo, sei lá, amiga. Eu tava feliz. Ai, peraí, peraí, esqueci de te falar uma coisa. Preciso saber mais ou menos quanto que você pagaria pra participar. Porque eu não tô colocando um preço específico. Tipo, eu tô pegando o que a pessoa puder, assim, sabe? Tipo, meio que o que puder. Porque agora eu tô... É pago o Della Make, né? Tipo, eu recebo pra isso. Então os convidados pagam. Você? Como assim? É o quê, viado? Estou em outro momento, né? Outro momento. Outras maquiagens, né? A base já é outra base. Já é um creme da Lancome, etc, etc. Então agora... Uma ajuda de custo, sabe? Tipo, você me dá uma ajuda de custo pela maquiagem, sabe? E em troca... Você vai passar muita fome, viu? Se for depender de mim, der pra ajuda de custo. Você tá falando sério? Você tá ganhando dinheiro em cima de mim, ainda quer ajuda de custo? Bicho, aí eu vou te divulgar, mola. Tá louca? Eu vou divulgar só outra... Que gozada, eu tô passando. Bicho, a gente vai passar. O Della Make já prestou mesmo. Querida, a gente vai passar a tarde inteira conversando sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Você vai vender um personagem que nem existe e ainda quer sair de graça, gata? Você não acha que eu quero pagar pra tu, viado? É sério isso, né? É sério, eu tô passada que você tá negando isso. Todo mundo aceitou. É sério isso? É sério isso. Não tá brincando comigo, não? Não, tô brincando, não. Tô falando sério. E eu tô passada, bicha. Eu tô passada com essa fofoca. E eu tô passada que você tá negando a me ajudar a continuar. Eu nunca fui humilde, não. Agora, principalmente, então... Agora o quê, bicha? Eu vou te ajudar. Eu vou divulgar... Você tá na minha cidade gravando o clipe, gata. Você nem é daí. Eu vou divulgar seu clipe no meu canal. Tu acha dela, fez? O que é que eu faço pra aparecer no canal dela? Isso é para a sala do globiado, é sim. É sim. Caiu, você caiu. Você caiu. Você me ligou por aí, bó. Ele me deixou gravando o clipe. Nossa, gata. Você não ia me ajudar a passar. Eu não, mulher. Você tá usando minha imagem, ganhando dinheiro em cima do YouTube comigo. Meu amor, eu vou divulgar a tua carreira. Tá flopada, tá flopadíssima. Procura ter o lugar, viu? Tu tá flopada, eu ia te ajudar a se reerguer. Eu tô em Santos, eu queimo sua imagem aqui. Viu, eu ia virar a mão na minha cara. Nem falei o valor. Um favor, eu faço pra você agora. Cinquentinha, cinquentinha. Cinquentinha. Uma chupetinha em mim, você faz. Ai, filha da... Tchau, bom clipe. Te amo, tchau. Gente, chocada. Não é minha amiga, Danny Bond não é minha amiga não. Amiga que é amiga, dá 50, entendeu? Dá 100. Eu não dou, mas eu aceito. O problema é pra Caia. Caia tem que ser macho, ela sempre cai. Alô? E aí, querida? Tá boa? E aí? Vou ler até o baseiro pra saber se tá bom. Ai, arrasou. Daí ele veio com uma que quer... Ai, bicho, eu tô sem graça de falar. Calma, a gente tava conversando, ele me contou que ele tem fetiche em metade montada, metade desmontada. E ele vem jogar essa agora, senão? Agora. E tu vai fazer o quê? Eu te liguei pra saber o que eu faço, na verdade, né? Mas é metade, metade montada, como tipo, do pescoço pra baixo? É metade do rosto, metade do rosto? Amiga, eu não perguntei detalhes, na verdade. Quando ele falou isso, eu meio que tipo, ai, vou entrar no túnel, sabe? Mas é isso, eu não sei se é metade de cima da cabeça, até lá, tipo um centauro. Uma linha dura de La Russa, make-up. Uma linha de La Russa, make-up. Se for uma linha, tipo assim, bota a peruca, não bota a make. Aí bota um vestido, mas bota uma cueca. Se for assim... Ai, amiga... Bicho, tu já fez coisa pior que isso? Ah, vai tomando no seu cu, viado, me respeita. Tá, o que eu fiz de pior? Nem fala, deixa pra lá. Que pregatório é essa que ela quer tu montada pela metade? Amiga, eu tô chegando num lugar da minha vida que eu entendo que eu gero fetiche nas pessoas, sabe? As pessoas têm vários tipos de fetiche por mim. Esse é só um. É que você não gera fetiche nas pessoas, né? Tipo, desejada, assim, eu sou. E aí, vira e mexe, tem... Você não é nem mulher, amiga, sabe como eu estou? Também não, também não tem. Ai, você caiu, você caiu, hein? Tô gravando atrás. É o quê? Que ódio, bicha! A bicha querendo um negócio de montar pela metade. Amiga, por que não, amiga? A vida é uma só, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. E, ó, é difícil arranjar boy bom, viu? Quando arranja, tem que fazer o que eles querem. Ai, como é? Mentira. Duas pessoas caíram, hein? Aretuza. Lorelai quase. E Karkon caiu. Eu vou ligar pra uma grande amiga minha, Aretasadik. Ela tá online, ela não atende, olha que vaca. Oiêêê. Como é essa? Nossa, que milagre você atender o telefone, achei que você não ia atender. É, pra você ver, né? Querida, sempre mudaram. Uma nova mulher. Uma nova mulher que atende o telefone. Obrigada por isso. Amiga, meninas, vai ficar muito passada com o que eu descobri. Eu tô até agora muito passada, foi hoje cedo. Eu tô o dia inteiro, assim, pedindo ajuda de pessoas e agora chegou a sua vez de me ajudar. Não tem dinheiro, entendeu? Não sei se você chegou a ver nos meus stories que eu fiz um negócio de ir atrás das minhas origens, através do meu DNA, não sei se você chegou a ver isso. Não vi, mas você fez aquele teste? Fiz o teste. E eu, menina, eu sou adotada. É adotada. Bicho, eu sou adotada. Por parte de mãe. Aliás, parte de pai, parte de pai. Não leva pelas duas partes, né? É filha da sua mãe, mas sua mãe te pariu, mas seu pai não é seu pai. Não, nenhum dos dois. Você ainda falou isso com eles? Não, ainda não falei isso com eles. Ainda não falei isso com eles. Só que o que aconteceu? Amiga, eu não falei isso com eles, eu não sei nem o que falar pra eles, pelo amor de Deus. Bicho, eu tô, assim, bem... Bem chocada. Bem chocada ainda, com a info. É, né, amiga? Realmente é uma informação assim, né? Babado, né? Babado, eu não falei com eles ainda. Não falei com eles. Mas o que que eu fiz? Eu fui atrás pra saber sobre, né? Pra saber sobre meu pai, né? Minha mãe e tal. E eu descobri, minha filha, que eles têm grana. Grana. Se você via as fotos deles no Instagram, filha... É, no Instagram... Peraí, não, mas peraí. Como é que você chegou em... sua amiga? Porque o... Diz o nome, porque... Seus pais? Sim. Aí eu fui... Eu fui atrás no Instagram e eles, tipo assim... Eles passam a vida viajando pela Europa, gata. Passada. O que que eu faço? Porque eu tô pensando em... Largar minha família atual, né? Tipo... E ir pra minha família nova. Porque, assim... Eu não vou nem precisar trabalhar mais. É não, realmente, né? Ela que já gosta de uma vida de luxo, de riqueza. Exatamente. Agora, eu acho que vale a pena conhecê-los primeiro. Que vá aqui entre as pessoas, entendeu? Ah, eu não queria. Eu queria ir logo direto, assim... Querendo não, você tem o acolhimento agora da família atual, né? Então, isso é uma coisa importante. Não ligo, não ligo. Não ligo, não ligo. Eu não quero afeto. Eu quero dinheiro. É, amiga. Não ligo, não. Ai, já foram 32 anos de acolhimento. Chega. Crescer, minha filha, entendeu? Ter o que é meu. Herança, gata. Pelo amor de Deus, tá louco. Acolhimento, eu quero a minha herança. O que que tu acha? Eu já queria chegar, assim, tipo, entrando na família. E deixar a minha família mesmo de lado, assim. Amiga! Amiga, eu tô falando sério? Não, mas tem o pior que eu acredito. Nossa, que horror, amiga! Você acha isso de mim? Tu acha isso de mim real? Nossa, que filha da puta. Sua megera dos infernos. Tava te passando um trote, mas eu tive que cortar o trote, porque realmente a minha fama aí vai ficar babado. Mãe, te amo, pai, te amo. Jamais trocaria vocês por dinheiro nenhum. É pro canal. Tu caiu, hein? Você caiu, querida. Você foi a terceira que aí. Eu tentaria unir todo mundo, entendeu? Vamos pegar essa herança, vamos dividir essa merda aí. Na Arábia. Na Arábia, no Yacht. Sei lá, gente. Vamos torrar esse dinheiro. Vamos... Todas as famílias juntas. Vamos à falência juntas. Vamos todo mundo à falência, caralho. Coenivente. Porque se fosse eu, eu ia falar... Amiga, você tá louca. Mentira. Volta aqui. Volta a fita. Não, não é isso que você tem que falar. Você tem que falar assim, tá louca? Imagina, você tá louca. Entendeu? É isso. Eu não esperava isso de uma amiga minha. Não, ah, tem que ver. Você tem que ver se vai ter afeto. Tem que ver. Tem que ver o quê? Não tem que ver nada, entendeu? Não pode trocar ser humano por dinheiro. Tem que aprender isso, Aretha. Você tá faltando discernimento e humanidade. Que imogida! Olha, tá ótimo que vai estar gravado. Depois os meus advogados vão procurar o seu canal. Ótimo, eu vou estar riquíssima com a minha família nova. Alá, cara. Não, aí é fácil, né? A pessoa cai no trote e ainda tenta reverter o negócio por cima de mim. Falando que eu é quem não tenho índole. Tô de olho, amiga. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Eu amei. É isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam. Me sigam no Instagram, arroba Bianca de LaFance. E também se inscreve aqui no canal e aperte o sininho. Tá bom pra você?